e fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Age of Empires 4 na agora o cerco de Rochester o ano é de 1215 eu achei que seria o último episódio mas pelo visto não né o feito final em 1217 toda sequência do episódio passado episódio passado eu detonei com o cerco né dos franceses deu até dó mano até mano manganela ó pesaço ó pê ó pê demais bom vamos lá sem mais conversa vamos jogar ah eu vou arregaçar nas manganela daqui para frente os homens do rei João chegaram aos arredores de Rochester prontos para retomar o castelo e expulsar os barões rebeldes mas Rochester era uma fortaleza formidável que protegia a rota para Londres e os barões rebeldes estavam preparados para dar a vida por ela antes de terem a esperança de retomar o castelo os homens do rei João precisariam reforçar sua posição capturando a aldeia de Chatham é só entrar vamos lá vamos lá é nóis é nóis é nóis é nóis homens de arma também bem forte hein corra não vem me cai tá não os homens do rei protegeram Chatham e começaram a se preparar para um cerco ardo a torre de menagem de Rochester era protegida por fortes muros de pedra os homens do rei precisariam de poderosas armas de cerco para quebrá-los poderosa arma de cerco ok mas vai resolver tem villager parado aqui Marcelo presta atenção vai todo mundo pegando madeira villager posso construir outro centro da cidade ah eu posso ir para a idade imperial tem ouro aqui já vi ok vou fazer um um batedor parece que tem umas ovelhas pelo mapa dá para fazer esse centro da cidade falta pedra né providenciar a pedra ok esses aqui estão indo pegar ouro lá beleza tem ouro e cancel esse aqui tome villager dá para fazer essa pesquisa dá mano é pesquisa tropa e villager tá ligado não adianta você querer jogar com o que o jogo te dá aqui no início nunca não vai rolar no difícil não vai rolar será que é interessante eu me fechar eu acho que eu vou me fechar acho que eu vou me fechar ok vai fia vai seu trampo já que eu não sei se eu estou me fechando eu nem olhei o que que tem lá e monges podem tomar locais sagrados eu tenho monge não mas eu posso fazer o Vou dar um rolê aqui em volta, vamos ver o que a gente consegue encontrar, fazer mais batedores hein, fazer uns 4 batedores, botar eles para rodar no mapa, 600 e precisar na próxima era, mete o monge, opa, olha aí mano, mano, não acredito que vou ter que virar a câmera para pegar, eu não gosto de virar a câmera porque depois me confunde, eu sou o Age of Empires das antigas, tá ligado, tipo, os homens do rei João vieram ao mosteiro de Santa Margarida, embora os monges não tomassem partido, eles forneciam cuidados médicos para os soldados feridos, o mercado local também estava aberto ao comércio com Chetan, e cadê o mercado, está aqui ó, vamos continuar a exploração, exploração é tudo, pode voltar a fazer, villager precisa de mais casas, não tem auto explorar né, as forças do rei nossa essa manganela vira em mim, os homens do rei descobriram as terras agrícolas que abasteciam os rebeldes em Rochester, se os rebeldes perdessem o acesso a provisão de comida, alguns deles seriam forçados a fugir, eles tinham a oportunidade de enfraquecer a rebelião ao eliminar as provisões do castelo. interrompo o abastecimento de provisões, salvando o jogo, até deu uma travada, não acredito nisso, mano tomei um ataque por trás, eu não acredito nisso mano, não acredito, você tá de sacanagem comigo, filha da mãe, tá vendo, exploração faz toda a diferença, ok, vou tentar novamente, agora dá pra tentar, porque só tem 7 minutos só, meu amigo, só esperar carregar, cala a boca, falou demais já, vai. Os homens do rei João precisariam reforçar sua posição, capturando a aldeia de Chetan. Vou direto lá pra cima já, pros monges lá. Vou direto lá pros monges, eu sei onde eles estão. Isso é uma relíquia. Vai. Dessa vez eu to ligeiro. Pega a madeira. Pega a madeira. Pega a pedra. E começaram a se preparar para um cerco árduo. Pega a ouro. A torre de homenagem de Rochester era protegida por fortes muros de pedra. Os homens do rei precisariam de poderosas armas de cerco para quebrá-los. Vou dar uma volta aqui por dentro e levar as ovelhas de volta. Os homens do rei João vieram ao mosteiro de Santa Margarida. Embora os monges não tomassem partido, eles forneciam cuidados médicos para os soldados feridos. O mercado local também estava aberto ao comércio com Chetan. Eu tenho dois monges aqui, ó. Um aqui e um aqui, ó. Vai lá, monge, faz o que você tem que fazer. É... Se eu colocar uma torre dentro aqui, eu acho que eu tenho visão total, não é? Não consigo. Não consigo. Vou botar uma aqui para ver o que acontece. Mete villager, meu amigo. Faça vontade, não. Vou botar mais gente na pedra. O castelo ia bem, hein? Castelinho. Vai para a pedra, vai para a pedra. Eu quero fazer um tal center já. Quatrocentos de pedra. Quatrocentos de pedra. Acho que dois está bom, né? Pega aí, padre. O dinheiro aí, padre. Vai falar que você não guardou uma moeda. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Villager? É, não deu muito certo não aqui. O negócio é o batedor mesmo. Carlos, você pode me dar uma olhada aqui. Aqui no episódio passado eu lembrei que eu tinha construído uma torre dentro do mato. Já tive a impressão de... Ó! Um botão de ouro. Beleza. Agora vamos botar uma galera para pegar as ovelhas. Porque agora vai começar a sair gente direto para a madeira Fazer as pesquisas de pegar Tem que precisar da próxima era Próxima era Tinha uma relíquia aqui, olha Os homens do rei descobriram as terras agrícolas que abasteciam os rebeldes em Rochester Se os rebeldes perdessem o acesso à provisão de comida, alguns deles seriam forçados a fugir Eles tinham a oportunidade de enfraquecer a rebelião ao eliminar as provisões do castelo Olha, catei cagando Pegaram meu scout lá em cima Tem pedra lá As doenças do rei João foram saqueadas por um grupo de rebeldes invasores que saíam do castelo Ah, consegui escapar O que tem aqui atrás? Não lembro Nem vou ver, porque eu morri Cadê meus monges? Tinha uma relíquia aqui, cadê? Aqui, olha O que que você tá falando baixo? O que que você tá falando baixo? Metei um casteluxo aqui, ó Protegei o ouro Ganhei visão aqui, ó Vamos esconder as tropas Se alguém chegar eu pego desprevenido E vou começar a produzir tropa, né? Vamos ver o villager parado Acabou a pedra Foi nesse outro ouro aqui, ó Não sou besta Entrega a relíquia Vai pro ouro Acabou a pedra mesmo, hein? Era só pra fazer um castelo mesmo? Só pra pesquisa dos homens de arma Faltou o meu mercado E mangonelas, né? Fazer muita mangonela Vou colocar umas aqui já Pra proteger Eu não sei o que vem por aí E vou começar a fazer o comércio já Tem mais relíquia? Tem, pô? Vai atrás das relíquias Mais uma aqui Onde tem mais? Tem mais uma Aqui Será que eu alcanço aqui? Ah não, padre Aí não, pô Isso, padre Isso, padre Vai com o escolta Posso evoluir É isso? Posso evoluir? 1.600 Mano, vou evoluir Cacete Tinha uma porcaria Do Um mangonel lá em cima Corre, corre, corre Tem comida Malditos Vai ajudar E os caras não estão pra brincadeira, mano Já mandar lá pra fazer troca Beleza Nice Eu tenho duas mangonelas Comecei a produção de Homens de arma Já tô repondo o meu exército Mano, eu quero pegar a relíquia E os caras tão batendo na Ah, legal Matei o ovelha em cima da relíquia Difícil, viu Beleza Nossa, o villager sósinho aqui, ó Não tem nada Não tem nada Harknathaler Vileza 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 Se você tem que trabalhar Ele vai ter que trabalhar Harknathaler Tem 12 aqui na comida Vileza 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 Vai, mano Termina Vileza 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 Lanceiro Vileza 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 mas antes vamos caçar o javali que está aqui ficou presa não dá para caitar filha da mãe faz casa beleza madeira tem muito ouro muito ouro, isso é muito bom na hora que eu vou começar a fazer as pesquisas pesquisa, cadê o arsenal e fazer a livraria aqui está pronto para ir onde cabe isso aqui, mano? não cabe lugar nenhum visto as coisas tudo misturado põe aqui não tem ninguém parado comprei pedra, mas não fiz o town center a ideia é fazer o town center não tem ninguém não tem ninguém não tem ninguém malditos olha como os cara vem, mano caramba tem um monte de pesquisa Vila, parece que você está no centro da cidade não, pode parar. Trebuchet. Eu esqueci do trebuchet. Estão prontos para o próximo trabalho? Você vai fazer o trebuchet, vamos lá. Tem muito ouro, tem que aproveitar. Fazer todas as pesquisas possíveis. E tropa. Control 5. Só está faltando. Beleza. É comida agora, tem que focar na comida. Lá para cima. Vocês vão fazer comida para nós aqui. Aqui. Vai. Eu estou perdendo praticamente todos os meus... Cadê o monge para tomar aquele lugar ali? Pega aqui, monge, para você. Mais comida. Se vira. Cinco. Homens de arma. Tem pesquisa para fazer? Tem, mas não é referente aos homens de arma. Pelo menos não por enquanto. No arsenal. Defesa contra a flecha. Barra reduz o tempo de atividade. Tem carga de manga nelas em 3 segundos. Nossa. Nenhum. Não vou conseguir a pele com ela. A pesquisa de dois sonhos. Nenhum. A pesquisa é uma pesquisa de dois sonhos. Não é para me conseguir? Estamos esperando para os Moisés, velha Huster. Mãe, agora eu gastei dinheiro com o Mangonela Porra padre 50 Mete tropa Ah, tava esperando vocês Opa, meu centro da cidade vai cair Repara, repara Repara Ai caramba, foi GG Essas bestas estão deixando o cara passar aqui, mano Preciso de ouro, preciso de pedra Fazer de volta aqui antes que o computador perceba que eu perdi o centro da cidade principal Capacidade de população atingida Eu vou atacar esse maluco porque é por aqui e por fora aqui, ó Eles estão vindo por aqui, ó Tem uma pá de pesquisa boa aqui pra fazer e eu não tô prestando atenção, hein, mano Tô tão focado nos homens de arma que... Tem que ir lá onde os caras estão pegando suprimento E parar aquele ataque lá em cima, ó Lá em cima lá eu tenho que parar o ataque aqui, ó Tá parando meia rota de comércio, filha da mãe Acho que eu tô indo bem agora, hein Deu P.S.B. Eita rapaz. Peguei o monge cagando lá. Ok, vamos continuar avançando. Deu bom aqui. Aqui, ó. Tem que acabar com essa provisão aqui, ó. Nas tropas. Nas tropas primeiro. Opa, dos arqueiros lá atrás. Ufa, dos arqueiros. Ok, boa. Tem mais aqui? Tem mais moinho ali pra parar, ó. Tropa. Ah, mano. Os caras não tão vendo aqui isso aqui? Meu Deus do céu, olha o tanto de... Eu tô maluco, velho. Olha o tanto de mangonel que eu fiz. Capacidade de população atingida. Não diga, né? Volta ao trabalho, todo mundo. Muito ouro eu tô. Eu tô com muito ouro. Vou até fazer mais padres aqui. Só que eu não tenho espaço populacional. Negativo, negativo. O que é isso aqui? Meu amigo, vou fazer um arregaço agora. Vou só avançar. Se tiver na frente, eu vou limpar. Olha a pedra aqui. Vai. Vai, pega pra vocês essa pedra. Com as fazendas ardendo em chamas, o rei João apertava seu cerco aos rebeldes. Com provisões criticamente baixas, o comandante rebelde dispensou seus combatentes mais fracos na esperança de preservar a pouca comida que restava. Temendo mais discordância contra seu governo, o rei João ordenou uma passagem segura para os rebeldes rendidos que saíam de Rochester. Não tô entendendo nada da história, porque eu tô prestando atenção aqui na tela aqui, ó. Cadê meu monge que tava aqui? Ih, rapaz! Olha os caras vindo aqui, ó. Estão vindo por aqui, ó. Eu deixei uma passagem segura? Eu permiti isso? Eu que permiti? Capacidade de população atingida. Olha aí, ó. Olha os caras me atacando. Não, não. Vai na mangonela. E aí, será que eu furo aqui o bloqueio? Entrar por aqui, na maldade? O muro externo de Rochester desmoronou muitos homens do rei João que atacaram a Torre de Minhaja. Sem esperança de terem provisões reabastecidas, mais rebeldes foram forçados a abandonar a luta. Salvando o jogo. Ah, agora é a hora. Agora é a hora da invasão. Agora é a hora da invasão. Não, não. Sem esperança de terem provisões reabastecidas. Sem esperança de terem provisões de terem provisões reabastecidas. Já que é para ir na maldade? Ah, eu não acredito! Pegou! Serg Orgins, pegue a liberdade! Nossa, o que eu fiz com a minha tropa? Cabas! Serg Orgins, pegue a liberdade! Nice! Agora vamos! Acabou minha comida Posso fazer pesquisas aqui Comida em madeira, provavelmente Já era! O que é GG? O que é GG? Tem mais que fazer Trebuch lá no castelo A população está até travada aqui A Trebuch tentando passar O que é GG? Mano, o Mangonel É o que há Vou até fazer uns piqueiros aqui junto Porque eu vou pesquisar lá Falta comida Opa! 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 Parou! É sobre civis Acho que a trybu já seguiu do castelo Lá Eu acho que o ganho Eu estou prefeito Se estouman 먼 Com 15! Hehehehehehe Respeita a Mangonela, rapaz! O trebuchet não consegue passar, mano. O trebuchet não consegue passar, mano. O trebuchet não consegue passar, mano. Tô vendo muito ouro das pesquisas. Gosteiro, cadê a universidade? Pesquisa tudo aí, vai, mano. Não sei o que que é, mas pesquisa. O trebuchet está preparado! O trebuchet está preparado! Os muros internos de Rochester finalmente cederam. E a torre de homenagem estava pronta para ser tomada. Não vai chegar nada, não há surpresa aqui, não, né? Recua, 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 recua! Fica só aqui na manhinha, só na manhinha. Só na manhinha. Mete o trebuchet aí. só vai pro GG. Só vai pro GG. Só vai pro GG. Eu nem explorei as mecânicas do mapa, viu? Eu acho que eu cheguei fácil demais aqui no castelo, aqui, entrando por aqui, por esse lateralzinho. Mas eu tenho muita madeira e muito ouro. Vamos pro cerco. É, falta comida. Tem que dar essa fatura. Se você coloca a arma em posição de ataque, aqui ó, movimento de ataque, você clica no lugar onde elas estão. Assim ó, elas ficam paradas e aí se aparecer um inimigo no caminho, elas atacam automático. Do contrário, elas não atacam. Vamos ver o que que dá se... Se for pra maldade. Credo! A grande torre de homenagem de Rochester caiu pelas mãos do exército do rei, garantindo o castelo e a rota para Londres. Enquanto a luta pela Inglaterra prosseguia, um desesperado rei João se agarrava ao trono. E aí Ufa! Eu pensei que eu não tinha acabado ainda. Mas foi fácil. Foi fácil. Eu tomei um couro a primeira vez, porque, né? Cês viram? Ok, vamo continuar e ver o que acontece. Quando tropas leais ao Rei João enfraqueceram o castelo de Rochester, era o começo do fim para os rebeldes. Em dias, os rebeldes se renderam. Estrela! Mas os barões ainda não tinham terminado. Seu aliado, o Príncipe Luiz da França, havia enviado uma tropa de invasão para ajudar a derrotar o Rei João. Então, no final de 1216, o rei adoeceu com desinteria e morreu. Ah, você tá de sacanagem, João, que você morreu de caganeira. Seu filho de apenas nove anos foi coroado o Rei Henrique III. Agora, quem deveria proteger a coroa era o regente do jovem rei, o lendário cavaleiro de 70 anos, Guilherme Marshall. Seria quase impossível. A Inglaterra estava desmoronando. Os rebeldes tomavam cidades em sequência. Mas Guilherme Marshall esperou o momento certo e preparou-se para derrotar os rebeldes. Então, em maio de 1217, ele teve a chance pela qual o esperava. Guilherme descobriu que os rebeldes planejavam cercar o Castelo de Dover e o Castelo de Lincoln ao mesmo tempo. Com os rebeldes divididos e enfraquecidos, Guilherme liderou seu exército realista para Lincoln. De um lado da cidade, o castelo ainda era controlado por realistas comandados por sua ponta estável, Lady Nicola de la Rey. Mas as ruas da cidade estavam sob controle rebelde. Em 20 de maio de 1217, a tropa de reforço realista, liderada por Marshall, chegou para retomar a cidade dos rebeldes. O futuro da Inglaterra dependia do sucesso de sua missão. Agora sim, né? A batalha final. 1217, Lincoln. A gente se vê lá. Valeu! Falou! 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 Falou!